Olá, meus queridos amigos, olá, senhores operadores de Airsoft, aqui com vocês, Robertão, do canal EducaMídia e no Airsoft, operador verme, o verminoso, tá bom? Do COBS, comando de operação, com operações da Baixada Santista e da equipe Comando Delta aqui da PG Praia Grande Baixada Santista, tá bom? Espero que este vídeo os receba com toda a paz que Deus pode estar dando pra vocês aí, tá bom? Muita saúde, muita felicidade, muito trabalho pra ganhar dinheiro e tudo de bom pra vocês, tá bom? Primeiramente aí eu vou colocar dois videozinhos pra vocês aí, cara, que são as figurinhas que eu conheci lá na Arsenal. A gente foi pro Paraguai, tá? Eu vou mostrar alguns itens que a gente comprou aí lá na Arsenal. A gente foi esse final de semana, voltamos ontem, tô até com a cara amassada aqui porque a viagem é cansativa. A gente foi dirigindo, né? E conheci umas pessoinhas lá, cara. O primeiro vai ser o Rodrigo, tá? Eu tava parado lá perto do caixa, tá? Não, eu tava no balcão vendo algumas coisinhas. Ele falou, ei Roberto, beleza? Eu falei, Roberto? Eu olhei pra ele assim, eu falei, quem é esse cara, velho? Você é que eu conheço? Aí ele falou, não, não, pô, é que eu entrei no seu canal lá e você fez o vídeo sobre o óculos X e eu tinha dúvidas, aí te fiz algumas perguntas, você respondeu. Eu falei, puta, cara, legal, tal, tal. E o óculos que ele perguntou foi esse aqui, cara. Foi o iForce, que é o último óculos que eu adquiri, tá? Aí eu falei assim, Rodrigão, esse vídeo teu aqui, quando eu for fazer o review dele, que vai ser no, deve ser agora, semana que vem, a próxima operação que nós vamos no Crimeia, eu vou fazer junto com o Machida um review desse óculos aqui pra falar, vai ter a minha opinião e a opinião do Machida, tá? Se é bom ou não, tá bom? E o segundo videozinho que eu vou colocar pra vocês aí é outra turminha muito top aí que eu conheci, tá? Que é o Eduardo, o Miguel e o Gustavo, tá? Os dois filhos dele aí, tá? Ele falou que, mas também, puta, uma galerinha muito gente boa, muito receptivos, moleque, muita gente boa, cara, eu curti pra caralho. Eu vou deixar pra vocês aí coisa rapidinha e a gente já volta aqui pro vídeo, beleza? E aí, 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 bom dia, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o parceiraço Rodrigão, a sorte no Paraguai. Mano, olha onde eu vim encontrar o cara no Paraguai. Não sei se é isso, se é o Luiz. É o seguinte, o Rodrigão, conheci aqui, agora você gostou de um cachorro. O que problema é que ele é? Uma semana. Uma semana que é a sorte. Aí ele falou assim, eu tô parado ali, como é que tá o vídeo dele? Tá mudando? Eu digo, eu ouvi um vídeo, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Fica se mexendo. Fica se mexendo. É o seguinte, a gente vai fazer um vídeo, um review do óculos, que ele não lembra e eu também não vou lembrar agora, mas eu vou colocar pra vocês aí. Só que quando eu encontrei ele aqui, eu já queria fazer a introdução do vídeo, do review que a gente vai fazer em campo pra vocês aí, tá? Que é um óculos bom, que ele também tá procurando, né? Exatamente. O problema é o óculos que passa. Eu tô usando um da Dani. Vai, 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 vai. Eu tô usando um da Dani, que é espelhado, mas ele é muito coladinho assim, meus cílios é grande, embaça e é um inferno. Aí eu falei pra ele, que pra mim todos os óculos, ó, de novo, de novo, todos os óculos embaçam. Então a gente vai ter que ir testando. E esse que é em questão que ele fez a pergunta aí, a gente vai tá fazendo um review, ele tá um atrasadaço pra trabalhar e eu só queria marcar, registrar esse momento aqui, que é um momento muito top, velho? Salve, lá pra uma rachada, Santista. Um abração, um abração, segue o vídeo aqui, vai ter um review pra vocês agora. Valeu, valeu, valeu. Valeu, moleque. Aí pessoas fazendo mais uma amizade aqui na Arsenal, aqui no Paraguai, ó. Só os moleques, gente boa, essa molecadinha aqui tá se preparando pra iniciar aí, mas o paizão deles aí, pelo que os moleques já são bruto, hein, meu irmão? Como é que é teu nome, filhão? Gustavo. Ué, Gustavão, você? Miguel. O nome do seu filho, mano, é o nome do meu filho aí. E tu, irmão? E eu sou o Eduardo. O cara falou que é o oriundo aí do Pentiman, né, já faz tempo aí. E tá continuando com a gente aí, mas uma amizade só agradecer a vocês aí. Tamo junto sempre aí, Deus abençoe a gente, muito sucesso. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Bom, senhores, voltando aí, ok, fomos para o Paraguai novamente. Como é que foi feito isso aí, senhores? Nós fomos em quatro operadores, tá? Xander, Silvan, Coba e eu. Nós alugamos um veículo, tá bom? Pra caso a gente tivesse algum problema lá de quebrar carro, alguma coisinha, tivéssemos um suporte de uma locadora de veículos, ok? Então alugamos os veículos. Tivemos aí gasto, tivemos gastos. Nós fizemos aí, se eu não me engano, quatro abastecimentos, reabastecimentos daqui pra lá e de lá pra voltar. Aproximadamente aí uns sete ou oito pedágios, tá bom? Se você quiser saber alguma coisinha, depois dá um toque pra nós. Tem outro vídeo no canal aí que eu fiz mais completo de junho, quando nós fomos lá, tá? Então nós fomos lá, ficamos na pousada Evelina, lá em Foz do Iguaçu. Saímos de lá, nós fomos na sexta e no sábado pra fazer as compras, tá? Dividimos em duas etapas. Nós pegamos o Uber pra ir, fizemos aquele lance de tirar o dinheiro na lotérica, tá? Pra não dar com o dinheiro daqui lá pra Foz do Iguaçu. Então efetuamos a retirada na lotérica, pegamos o Uber, fomos para a ponte, atravessamos a ponte, fomos a Arsenal. Uma coisa importante, tá? Dias de semana a Arsenal funciona até as três horas da tarde, porque lá todos eles começam a trabalhar às seis horas da manhã, tá? O shopping provavelmente devem trabalhar até mais tarde, mas a Arsenal é até às três horas, tá bom? E no sábado a Arsenal fecha meio-dia, tá ok? Então tem que se atentar a isso aí pra quando você for, principalmente daqui de São Paulo, que é longe, pra você chegar lá no horário adequado e conseguir fazer suas compras, ok? Fomos até a Arsenal, passamos na casa de câmbio, trocamos os reais por dólar, fomos diretamente para a Arsenal. Na sexta-feira compramos, dois de nós aí comprou algumas coisas lá, né? Compramos o que a gente queria, vimos o preço de outras coisas em outras lojas. Quando nós voltávamos, nós viemos de van, a nossa vanzinha, ela foi abordada, tá bom? Nós passamos pela fiscalização. O pessoal lá da Receita, muito gente boa, cara. Não é porque eles nos liberaram, é porque assim, liberar ou não depende de como você está atravessando, né? Se você tem alguma coisa ilícita ou não, ou que ultrapasse as quantidades e etc, tá bom? Mas ainda assim, nós estávamos todos ok e o tratamento deles foi muito bom, tá? Você tem que ficar atento para quê? Se você estiver ali transportando, vamos supor que essa mochila aqui, que eu estivesse com essa mochila, eu não estava com nada numa sexta-feira. Mas vamos supor que eu estivesse com essa mochila. Se aqui dentro eu tiver 100 dólares de mercadoria ou tiver os 500, que você pode passar até 500 sem pagar os tributos, sem pagar taxa, independente disso, se você for parado lá na, vamos dizer assim, na Blitz, na fiscalização deles, você vai ser cadastrado, ok? Por que cadastrado? Porque se você ultrapassar os 500 reais, o número lá da compra, você já não pode comprar mais nada lá dentro deste mês, ok? Só que pensa comigo, pô, eu estou passando com 100 dólares na sexta-feira, mas eu quero voltar lá no sábado para comprar mais. Eu vou conseguir? Não porque eu já fui cadastrado. Se eu passar de novo com os outros 400, segundo as explicações deles, eu vou ter que pagar a taxa sobre esses 400 dólares que eu estou passando, tá? Por que eu falo isso para vocês? Tenham atenção para quando for fazer a sua compra. Agora, se você só vai levar 200 dólares, já gasta os 200 dólares, tá bom? Não deixa para gastar 100 num dia e 100 no outro, porque se você for fiscalizado, pode acontecer isso. Você vai comprar os 100 num dia, você vai voltar no outro dia e não vai entrar naquela cota dos 500. Você vai ter que pagar, segundo o fiscal passou para nós lá, ok? Então, como dois dos quatro estavam com mochilas e os outros dois não, eles cadastraram dois, ok? No sábado nós voltamos lá, passamos de táxi pela ponte, mas não fomos fiscalizados. A gente passou direto, mas se fôssemos fiscalizados, eu e o COBA, como não havíamos sido cadastrados na sexta-feira, no dia anterior, possivelmente, se fôssemos parados, nós seríamos cadastrados ali naquele momento, tá? Os dois que foram, os Andres e o Siuan, que foram cadastrados na sexta-feira, eles já não podem mais comprar nada nesse mês lá no Paraguai, tá? E nós podemos porque nós não fomos cadastrados, ok? E como nós não ultrapassamos os 500 e nem fomos lá para se cadastrar, a gente não consta no sistema, tá? Mas o certo é, pessoal, não comprar nada ilícito e passar dentro dos 500 dólares, ok? Só uma dica para vocês. Aí a gente passou, retornou para casa, tranquila, no sábado a gente foi lá, atravessamos cedos, fomos na Arsenal, compramos o que queríamos, saímos de lá, passamos em alguns comércios, nós fomos no Shopping China, Shopping Cell, compramos algumas coisinhas poucas lá, e aí retornamos e viemos embora tranquilamente, tá bom? Então, quando nós vínhamos nas pistas aí, nas estradas, nas rodovias para cá, já aqui em São Paulo, nós fomos abordados por uma viatura da PRF, tá bom? Da Polícia Rodoviária Federal, tá bom? Se eu não me engano, cara, o que chamou a atenção deles foi que eu não atentei para a velocidade naquele ponto ali, que era 60, e eu passei ali uns 65, 70, coisinha pouca, cara, sabe? Aí acho que eles devem ter dado uma olhada, já era noite, eles devem ter percebido que o carro não é filmado, tinham quatro indivíduos ali dentro, e eles não conhecem, né? E eles viram, porque como a gente estava com mochilas na parte de trás do carro, do Onix, o tampão dele ficou levantado, então eles viram a mochila, devido às mochilas, ao número de integrantes do carro, e eu talvez estar ali um pouquinho só, cara a mais, isso acho que chamou a atenção deles, eles vieram e nos abordaram. Abordagem de praxe, determinaram que saíssemos do carro, que ficássemos na parte de fora do veículo, colocamos a mão sobre as cabeças, fomos revistados ali para ver se não tinha nenhuma arma, droga, nada de ilícito, aí eles fizeram uma busca pessoal veicular, tá bom? Verificaram que não tinha nada ali, perguntaram se a gente tinha drogas, armas dentro do carro, nós falamos que não, que nós só tínhamos suprimentos de Airsoft. Então eles verificaram as bolsas, as notinhas que nós tínhamos, nós apresentamos, daí após ter sido feitas as devidas pesquisas lá deles, eles nos liberaram, tá bom? Então só queria deixar, estou comentando isso, porque eu quero deixar o nosso agradecimento, a Polícia Rodoviária Federal, pelo tratamento dispensável, muito embora muita gente se sinta constrangida quando é abordada, porque é meio incômodo, eu fui policial militar 27 anos e eu sei como é que é isso. Então ser abordado é constrangedor, mas a abordagem deles foi super profissional, foi muito 10, estão de parabéns, que Deus abençoe eles e todos os policiais do Brasil, que cuidem de suas vidas, sua integridade, de suas famílias e os mantenham sempre no caminho certo, no caminho da honestidade e do respeito com o cidadão. Abraço para vocês, obrigado. Rapidamente aqui agora, fiz essas considerações, rodando lá no Paraguai, paramos num camelô e eu gostei dessa mochila aqui, cara, olha que mochila top, tá? Eu gostei dela porque ela tem vários compartimentos, muitas tiras aqui para você prender, alças aqui, tá bom? E dá para você carregar muita coisa nela, tá? Ela tem um compartimento aqui, tem um aqui, tem um compartimento maior aqui, outro maior aqui, dentro dos compartimentos também você tem onde colocar canetas, notebooks, muita coisa, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, senão esse vídeo vai ficar comprido, tá? E o intuito aqui não é fazer open box de nada, é só mostrar para vocês o que a gente passar essas considerações primeiras e passar o que a gente comprou lá, tá? Então olha só, no Shopping China eu comprei aqui cordas para violão e cordas para guitarra, tá bom? Você abrindo aqui, olha aqui, dá para você colocar canetas, carteira, algumas coisinhas aqui. Vindo aqui tem uma bolsinha menor aqui em cima, aí eu comprei, esse aqui são 5 peças de Flex Flower para SRS, tá? Isso aqui são aqueles pininhos vermelhos que você coloca no carregador da SRS. Por que eu peguei 5? Porque eu vou tentar ver se eu consigo dar um jeito de colocar nos outros magazines das outras Aegs que eu tenho, porque isso aqui, ele evita que você sempre perca aquelas 3 bolinhas quando você saca o carregador da sua Airsoft, porque assim, a maioria dos campos que você vai jogar, quando você vai para o Safe Zone, você tem que desmuniciar a sua arma, né? Você tem que tirar o carregador e sempre cai 3 a 4 BBS ali, tá bom? Aqui também eu comprei alguns Orings, tá? É um conjunto de Orings para você colocar nas armas, tá bom? Tá aqui, ó, da marca Silverback, tá ok? Aqui tem um outro item, esse item aqui é o Bolt, o Bolt que vem na SRS, tá? Aqui eu comprei uma SRS, estou esperando, talvez chegue essa semana ou uma semana que vem. Então esse aqui é o Bolt, o que vem nela é o redondinho, tá? Tem outros mais bonitos que são mais compridinhos, que eu acho que é melhor para você fazer a puxada. Não tinha, então comprei esse aqui também, que é o original da SRS. É, aqui nós temos aqui um carregador PTS, ó, de 170 BBS, tá? Esse aqui, talvez eu negocie ele, se te interessar faz um contato com a gente. A gente tem aqui nesse saquinho, é um kit, cara, é um kit de protetores para handguarde, tá? Tem até gripezinho, uns gripe pequenos aqui, ó. Esse aqui é um que você coloca na Egg, para você estar colocando o seu punho aqui, ó, e segurando ela para dar uma pegada maior, tá bom? Depois eu coloco uma foto para vocês aí. Aí vem aqui, ó, três trilhos, tá? Os trilhos picatinny, vem três trilhos para você estar colocando, e vem esses protetores laterais aqui do handguarde, para não riscar, para dar uma pegada maior. Eles são, eles têm uns buraquinhos aqui, umas pontinhas aqui, ó, que quando você segura a tua Egg, você segura com firmeza, tá? E vem com os parafusinhos emiloc para você estar colocando, tá? Então tem esse kit. Aqui, nessa parte aqui, já não tem mais nada. Aí a gente solta aqui uma outra fivela, muitas fivelas nessa mochila aqui, cara, é muito legal para você estar utilizando. Aqui, eu comprei dois pacotes de BBS, da BLS, tá? 0.28. Aqui tem um quilo, é um quilo de BBS aqui, ó, 0.28. Então tem esse aqui, comprei mais um aqui, ó, são dois pacotes de BBS. Aqui eu também já aproveitei, como eu vendi... E assim, uma coisa, pessoal, se você tiver coisa aí de ar-sorte, você não está usando, até outros itens, cara, desapega, vende. Esse rifle de Sniper SRS que eu comprei, o dinheiro que eu empreguei nele, foi o dinheiro que eu vendi uma pistola, que eu não estava usando, foi o dinheiro que eu vendi a minha KM10, que eu não estava usando. Teve um microfone que eu vendi muitas coisas que eu tenho, e que eu tinha e não estava usando. Cara, passei tudo, vou passando tudo, cara, tá? Aí aproveitei também, como eu vendi a KM10 com bateria, comprei uma outra bateria aqui também, ó, de 11.1 de 900, tá? Que é para estar utilizando aí na Braddock, quando minha filha for jogar comigo. Também uma bateria boa, eu estou usando uma outra, já que eu comprei da outra vez. Comprei aqui, ó, essa BBS aqui, é uma BBS SRC, com 950 bolinhas aqui dentro, tá? Essa aqui é a .45, que é para utilizar na Sniper, tá bom? Então, olha só, S... SRC, SRC, tá bom? Segundo o rapaz da Arsenal lá, uma munição muito boa, comprei dois potezinhos. Aqui no Brasil está um absurdo o valor disso aqui para você estar comprando, cara, tá? E esse aqui é o carregador para a SRS, para Sniper, tá? SRS, também original da Silverback, e aquelas pontinhas vermelhas que eu mostrei para vocês, que é isso aqui, ó, elas vão aqui em cima, onde você coloca as BBS, você vai colocar isso aqui, aí ele fica o pinguelinho para fora assim, ó. Só tem que ver se cabe nesse aqui também, ou se é só naquele de metal original, tá? Aqui, ó, cara, esse aqui é legal, velho. Aqui tem um pistão multimassa para SRS original da Silverback, tá bom? Quando eu for... Mais tarde ou amanhã, talvez eu faça um videozinho, tipo um openzinho fake dele, e falo para vocês as características que tem, dos pesos, como estar utilizando isso aqui, tá bom? Aí você abre aqui, ó, você abre aqui a fivela, tá? Todos os zippers vêm com... Vêm com uma tirinha para você estar puxando. Quando você abre aqui, ó, você tem mais espaço aqui, ó, para colocar a carteira, qualquer coisinha que você quiser. Ela é toda forrada por dentro aqui, ó, é uma mochila muito, muito top, tá bom? Ela tem um sistema aqui, ó, de velcro aqui em cima, aqui tem molho, ó, dá para você colocar alguma... Outras bolsinhas aqui para carregar mais coisas. Ela tem um molho aqui nessa lateral, e tem um molho também nessa lateral, tá? Aí a gente abre aqui. Aqui o que que nós temos, cara? Olha só, eu achei da hora, velho. Esse pop aqui, esses bonequinhos, ó, muito top, né? Esse aqui é do Star Wars, esse aqui é o Kobe Venti, mas não é o nome, não. É o Mandaloriano, esse aqui é o Mandaloriano, ó. Comprei que eu achei muito top, acho que ele balança a cabecinha, depois eu vou abrir e vou dar uma olhadinha, eu mostro para vocês, para vocês verem a qualidade dele, se vale a pena ou não, tá? Esse aqui eu comprei no Shopping China também, tá? Lá ele estava saindo por volta de 16 dólares, tá? Você vai comprar aqui no Brasil, é 150, 180 pau, cara. É absurdo. Mas beleza, bora lá, tá? Comprei aqui, ó, um potasso, velho. Potasso. Isso aqui, ó, é essa BBS Tracer da BB King, tá? Isso aqui é .25 e vem 5 mil bolinhas aqui, cara. Olha só, tá? Isso aqui eu vou passar para frente, tá? Isso aqui, se tiver algum interessado aí, manda, faz o contato com a gente aí que a gente conversa aí, tá bom? Aqui tem um cano, ó, tá? Esse cano também é para SRS, que é para fazer o nosso upgrade, tá? Então, isso aqui é um cano da Madbull, de 407 milímetros. Ele é um pouquinho só menor do original que vem lá. Tomara que dê certo, cara. É um MC51, tem algumas outras informações aqui. Depois eu tiro uma foto e coloco para vocês aí. Ou melhor, eu vou fazer um vídeo só dele com os outros canos que eu tenho aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Aqui, cara, ó, o Siuan comprou para um outro parceiro nosso aqui, um outro sniper aqui, um bipé. Como eu comprei uma sniper para estar para chegar, eu também tenho que precisar de um bipézinho. Aí eu vi que ele comprou um desse aqui, tan, cara. Olha que coisa linda. Depois eu abro para vocês. Se inscreve aí e deixa o like que você vai ver com a gente aí, tá? Então, é um bipódio da Kublai, tá? Ele está aqui dentro, ó. Ok? Trouxe um para mim, trouxe um para o Santos, que ele pediu, e tem um outro aqui que a gente vai ver o que faz, tá bom? Trouxe três porque é o número máximo que você pode estar passando lá. Você pode comprar um, dois ou três acima de tantos dólares lá, tá ok? Aqui a gente já tem, ó, tem um calendário que nós ganhamos lá da G&G, na Arsenal. Ó, a gente tem aqui também o adesivinho metálico da G&G. Deixa eu ver, eu acho que acabou, cara. Acho que não tem mais nada, tá? Aqui, opa. Aqui a gente tem zíperes aqui, ó, e mais compartimentos, tá? Tem outro compartimento aqui, a gente tem um compartimento para notebook aqui. E aqui, ó, a gente tem nas costas, a gente tem as alças, né? Aqui ele tem mais um compartimento aqui, ó, que você pode estar colocando mais coisas aqui e almofadado, tá bom? Beleza, pessoal? Senhores, então, é... É isso aí, tá? É algumas considerações que eu queria fazer com vocês, e algumas coisinhas, os itens que nós compramos lá. Se você tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar alguma coisinha, pode deixar nos comentários aí, que a gente tenta ajudar, tá? Lembrando a vocês que, se você quiser comprar a Aeg lá na Arsenal, no Paraguai ou em qualquer loja lá do Paraguai, você tem que se dirigir lá ao posto do exército que tem lá e solicitar autorização. Aí você já tem que estar com os dados das Aegs que você quer trazer, para que eles façam uma vistoria nesse armamento de Airsoft, lá na receita lá, tá? E eles façam uma liberação para você estar retirando e transportando eles para o Brasil, tá bom? Espero ter ajudado vocês aqui nesse pouquinho de informação, tá bom? E qualquer dúvida, conversa com a gente aí, tá? Eu vou fazer um open boxezinho fake de todos esses itens aqui, tá bom? Mas é para quê? Para fazer vídeos menores, tá? Porque acho que já está batendo quase 20 minutos esse vídeo aqui, para não ficar muito comprido, tá bom? Qualquer dúvida, chama a gente. Deus abençoe vocês. Excelente semana abençoada por Deus. Valeu!